O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, palestrou nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Entre os assuntos, falou sobre o novo Código de Processo Civil. Em 2009, o ministro foi presidente da Comissão de Juristas, designada pelo Senado Federal para a elaboração do anteprojeto. Nós vamos ter uma redução na duração dos processos de 50%. O processo vai levar muito menos tempo do que hoje ele demora. Então, eu tenho a impressão que nós vamos conseguir o objetivo maior do código, que foi fazer com que os processos tenham uma duração razoável. Durante o evento, foi anunciado também a criação do Centro de Estudos Jurídicos Miguel Reale, uma iniciativa da Academia Brasileira de Filosofia. A criação do Centro de Estudos Jurídicos Miguel Reale foi uma iniciativa oportuna da Academia Brasileira de Filosofia, destinada a contribuir para o aprimoramento e o pensamento jurídico em nosso país. É desnecessário sublinhar a relevância que podem adquirir os estudos que este centro venha a produzir. As turbulências da vida nacional nos têm cotidianamente mostrado que é hora de construir caminhos, novas sendas e encontrar as soluções, tanto para os caminhos econômicos, como para os caminhos sociais, como para os caminhos jurídicos, como bem o senhor expressou aqui neste dia. No mesmo evento, foi entregue a medalha Pontes de Miranda, a juristas com destaque na promoção da justiça e do bem-estar social. O governador foi agraciado com o título Honoris Causa, maior honraria da academia, em especial por ser o único governador que tem formação em filosofia e pelos relevantes trabalhos prestados ao setor público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.